Nesse vídeo eu estarei mostrando para vocês esse mini dispositivo da Sonoff. Esse aqui é o Sonoff Mini, que é um dispositivo inteligente, dá para você fazer várias automações com ele. Tem comando de voz, ele é reconhecido pela Alexa e pelo Google. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo da ligação dele, o funcionamento dele, ligando ele aqui no aplicativo e mostrando também na prática o funcionamento dele. É um ótimo dispositivo, ele é muito pequeno. Olhando aqui, olha a caixa dele, é minúscula, olha só a caixa dele completa aqui, olha só, muito pequeno. Então, vou abrir ele aqui. Vamos direto na caixa, o que ele tem aqui dentro da caixinha. Ele tem o certificado, que ele passou na qualidade, ele tem o logo da Sonoff. Deixa aqui do lado. Aqui ele tem um jumper, esse jumper, eu não vou fazer o funcionamento, eu não vou usar esse jumperzinho. Esse jumperzinho é para você fazer uma programação própria. Ah, eu quero que ele seguir o comando de seu mesmo. Você vai fazer o comando, você vai programar ele. Então, para fazer essa programação, você usa esse jumperzinho. Então, eu não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer só o liga e desliga dele, o interruptor, o comando de voz, só isso. Fecha aqui do lado. Aqui eu tenho um manual de instruções. Um manualzinho bem completo. É tudo em inglês, tá? Mas é muito simples de usar esse dispositivo da Sonoff. Vê que aqui tem o como fazer a instalação, tá vendo bem tudo certinho a parte da instalação dele. Aqui do lado aqui, olha. Aqui o QR Code para baixar o aplicativo. E aqui como você fazer a instalação dele aqui. É muito simples mesmo de você fazer a instalação desse dispositivo da Sonoff, tá? Vou deixar o manualzinho aqui do lado. Então, o que nos interessa é esse mini dispositivo aqui da Sonoff. Ele tem uma anteninha, porque às vezes ele pode ficar em algum ponto em cima do forro ou dentro da própria caixinha do interruptor. Então, aí ele tem essa anteninha para ter uma melhor recepção de sinal, tá? Aí a anteninha dele é externa. Mas, olha só, ele é muito pequeno. Olha, na palma da mão aqui, olha só o tamanhozinho dele. Então, vou fazer a instalação dele aqui física e também no aplicativo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu fiz essa bancadinha aqui de testes. Então, aqui eu coloquei uma tomada. Então, muito importante. Sempre que fizer algum tipo de instalação elétrica, sempre com o disjuntor desligado. No meu caso, eu coloquei uma extensão e essa extensão eu vou ligar aqui na tomada. Então, nesse caso, eu só vou fazer a ligação depois que estiver tudo pronto, tá? Então, muito importante. Eu sempre falo isso. Nunca faça instalação elétrica com disjuntor desligado, tá? Então, desligado aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma fase passando aqui, então, eu tenho essa fase aqui, tá? Em marrom. E eu tenho o neutro passando aqui. Então, eu tenho a fase e neutro. Aqui no meu neutro, eu derivei um ponto, vem direto para a lâmpada. E aqui eu tenho o retorno da lâmpada, tá? Aqui no meu sonoff, o mini, eu tenho neutro e neutro. Eu também posso sair com o neutro daqui, tá? Às vezes, você tem o neutro lá em cima onde você quer fazer a instalação. Então, eu posso sair com o neutro direto aqui. No meu caso aqui, eu fiz a derivação aqui. Que esse neutro aqui, ele é jampeado aqui dentro, tá? Tem um borlezinho jampeado. Então, tanto faz. Eu saí com o neutro aqui, pode ver que ele tem N, N. Então, neutro e neutro aqui. Então, esse, eu posso sair com ele aqui. Ou aqui que é só um jumperzinho de um neutro para o outro. Então, jampeei aqui, ok. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar a minha fase aqui no L-In. Que é a minha entrada. Ok, aqui. O meu neutro. Qualquer um dos dois. Eu tenho o N-In e N-In. Tanto faz. Você escolhe um dos dois aqui e pode colocar, tá? Vou colocar no primeiro. Aqui. E aqui, eu tenho o meu L-Out. Esse L-Out é a saída, ou seja, o retorno da lâmpada, tá? Esse retorno aqui que vai ligar essa lâmpada aqui. Então, o L-Out é o retorno, como se fosse o retorno de um interruptor. Então, no Alt, vai aqui do lado. Ok. Pronto. Aí, tem uma jogada aqui. Você escolhe. Se você quiser um interruptor, beleza. Você liga o interruptor aqui. Caso não, o que você pode fazer? Pelo aplicativo, você liga e desliga normalmente. Ou direto aqui. Vamos fazer um teste, por exemplo. Aqui já está ligado. Eu vou ligar aqui na tomada. Então, a minha instalação está feita. Eu vou apertar aqui e ligo a minha lâmpada, porque tem um botãozinho aqui. E também, pelo aplicativo, você consegue ligar e desligar essa lâmpada. Ou por comando de voz. Pelo Alex ou Google Home. Então, aí é seu critério. Eu, no meu caso, eu vou colocar um interruptor. Eu vou colocar isso em um lugar que eu precise de um interruptor. Então, fica a seu critério. Uso o interruptor ou não uso o interruptor. Para você usar o interruptor, eu vou desligar aqui. Muito cuidado, tá? Aí eu tenho S1 e S2. Eu tenho um interruptor aqui. Vou ligar ele, tá? Vou passar por aqui. Deixar ele aqui. Então, o interruptor, você vai ligar no S1 e no S2. Então, vamos ligar o interruptor aqui. S1 e S2. E aí você aperte. Pronto. É simples, tá? Deixei o interruptor aqui. Vou deixar o meu interruptor ligado. Vou parafusar o interruptor. Fazer a instalação. Como se tivesse feito, fazendo na instalação real, tá? Pronto. Minha instalação feita. Tá aqui. Vamos ligar aqui na tomada. E aí, tá pronto, tá? O sisteminha, ok. Eu posso ligar por aqui pelo interruptor. Como vocês podem ver. E desligo. Ligo pelo interruptor. E desligo. Eu também posso desligar por ele mesmo. Dou um clique aqui e desligo. Pronto. E ligo pelo interruptor. Desligo pelo interruptor. E ligo por ele. Esta é a instalação fisicamente do equipamento. Do sonofre, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento dele no aplicativo, tá? Então, primeiramente, o que você precisa fazer para adicionar o sonofre. Aqui tem um botãozinho. Você vai aqui nele. E aperte ele. Até ele começar a piscar uns ledzinhos aqui. Azul, tá? Aqui não dá para ver, mas ele começou a piscar. Realmente, 5 segundos, tá? E aí você vem aqui no aplicativo. Que é o aplicativo que eu uso, que é o e-link. Eu já tenho vários vídeos aqui mostrando como fazer essa adição. Eu deixo os cards aqui em cima. Eu vou mostrar passo a passo. Então, eu vou nesse mais. E aqui tem a primeira opção de pareamento. Então, eu clico aqui. Ele já vem com a rede. E a senha cadastrada. Que é o login que eu já estou... Que é o Wi-Fi que eu já estou conectado. Então, só dá um próximo. E aí ele começa aqui e pede para aguardar. Pode ver que ele já localizou. Mostra aqui o equipamento que ele já cadastrou. Que é da ITED. Ele já está registrando esse dispositivo. Já registrou. Então, aqui você já pode colocar o nome. Você que sabe. Por exemplo, eu vou colocar aqui teste. Então, ok. E concluído. Você pode vir aqui e... Ele vai mostrar que está conectado o Wi-Fi. Coloca aí. Então, o dispositivo já está aqui. Aqui como teste. E como eu falei, você pode ter o interruptor opcional. Se eu, por exemplo, eu posso ligar e desligar pelo aplicativo. Ou direto nele. Por exemplo, eu ligo aqui. Olha, ficou verdinho aqui. Está ligado. E desligo pelo interruptor. Ligo por ele. Pelo botãozinho. Aperto uma vez. E ele já funciona. O aplicativo também fica azul. E desligo por aqui. Tá? Esse interruptor ele funciona como se fosse paralelo. Então, como é um pulso. Então, ele reconhece vários tipos de pulso. Tanto off e on. Então, ele pulsa aqui e aqui. E pelo aplicativo. Você pode ver que toda vez que ele liga, ele mostra aqui no aplicativo. Azul. Desligado. Ele fica... Preto. Aqui eu tenho a parte de agenda dele. Não tenho nada agendado aqui. Mas eu posso colocar aqui dia. Ele pode ligar uma vez por ano. E assim sucessivamente. Eu vou cancelar aqui. Não vou usar nenhum... Nenhuma agenda. Aqui eu posso compartilhar com alguém. Eu tenho a parte de timers. Posso adicionar um timer aqui. Tenho aqui dia, hora e minuto. Que eu posso adicionar. Trinta minutos. E aí você escolhe aqui quanto tempo você quer. Um minuto para ele ligar alguma carga. E eu tenho aqui também. Nas configurações dele eu tenho o pulso. Por exemplo, se eu ativar esse pulso aqui. Eu vou ativar o pulso. E colocar aqui um segundo. Esse pulso é por segundo. Vou colocar dois segundos. Dar um ok. E salvar. Então está salvo aqui. Então cada vez que eu apertar aqui. Esse pulso vai durar dois segundos. E ele vai desligar. Então dois segundos. Tanto pelo interruptor. Quanto pelo aplicativo. Ele vai desligar em dois segundos. Ok. Então. Aqui na parte de configurações. Eu vou desativar esse pulso. Eu tenho a parte de indicação de rede. Que é para ele ficar. Esse ledzinho azul aqui. Ah, eu quero desativar esse ledzinho. Que tem aqui. Tem um ledzinho azul. Eu posso desativar pela rede também. Desativa aqui. Pelo essa opção aqui. De indicador de. Aqui ó. Indicador de internet. Então sobre esse interruptor mini. Era isso que eu tenho para falar. Qualquer dúvida aí. Vocês deixem no campo de comentário. Que eu estarei respondendo para vocês. Também. Tem o meu e-mail aí no campo. Na descrição. Qualquer dúvida. Estarei pronto para auxiliar em alguma coisa. Muito obrigado. E não deixe de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo. O próximo vídeo. Tchau.